E aí pessoal, fazia tempo já que eu tava usando o Galaxy S20 FE como meu celular principal. Um smartphone muito bom em termos de processamento, câmeras, mas bateria e carregamento horrível. Eu falei, quer saber? Cansei dele, vou partir pra outro. Dessa vez então eu peguei o poderoso Xiaomi 11T Pro 5G, que é um celular muito mais rápido com Snapdragon 888 de alto nível. O meu é o branco ainda, olha que lindo. Vem com tela AMOLED de 120 Hz com mais de 1 bilhão de cores, câmera de 108 megapixels, grava vídeos em até 8K. E se eu tava chateado com a bateria do S20 FE, não tenho esse problema com o Xiaomi 11T Pro. 5.000 mAh e carregamento incrivelmente rápido de 120 watts. Em apenas 17 minutos, 17 minutos, já tá com 100% de carga, acredita? Tadinho do meu S20 FE, que leva mais de 1 hora pra carregar. Que diferença, hein? O Xiaomi 11T Pro, galera, é um smartphone muito potente e não é caro pelo que oferece. Aqui no Brasil, um celular com especificações parecidas não sai por menos de 3 contos. Importei o meu 11T Pro pela Banggood, saiu pouco mais de 2 mil reais. Um baita celular desses pelo preço de um S20 FE aqui no Brasil, que nem se compara ao 11T Pro. Quem tiver interesse no aparelho, tá em oferta ainda na Banggood, corre lá. Vou deixar o link com desconto aqui na descrição do vídeo, beleza? E no Bang Promo, como vocês sabem, tem muito mais ofertas e cupons pra todos os lançamentos da Xiaomi. Poco X4 Pro, M4 Pro, Note 11, Note 11 Pro, inclusive o Xiaomi 11T Pro também tem lá. É o lugar mais barato pra comprar, é por onde eu importo todos os meus smartphones. Depois entra lá pra dar uma olhadinha nos preços, bangpromo.com, vou deixar o link aqui na descrição também, beleza? Se for novo por aqui, não esqueça de se inscrever no canal que eu sempre tô postando novidades bem legais pra galera. E deixe o joinha também, se possível, que me ajuda demais, demorou? Valeu! O Xiaomi 11T Pro possui uma tela protegida com Gorilla Glass Victus, que é muito mais resistente a riscos e quedas. O painel de vidro traseiro é levemente curvo nos quatro lados e isso faz com que ele se pareça mais fino do que realmente é. As câmeras ficam neste retângulo, são três sensores traseiros, onde ficam também o flash tri-led e o terceiro microfone. De cima pra baixo, o primeiro sensor de 8 megapixels ultra-wide, macro de 5 megapixels e principal de 108 megapixels. De um lado, tudo liso, não tem nada. Na outra lateral, controle de volume e botão Power, que também é o sensor de impressão digital pra desbloquear o aparelho. Rápido e bem preciso. Na parte superior do 11T Pro, encontram-se o microfone e um dos falantes, que é da Harman Kardon. Na parte inferior, o outro alto-falante, USB-C, microfone e gavetinha pra dois chips. Sobre o som, alto-falantes duplos da Harman Kardon suporta a Dolby Etimos, um som estéreo bem equilibrado. Sua tela é AMOLED de 6.67 polegadas, cores de 10 bits pra mais de 1 bilhão de cores e taxa de atualização de até 120 Hz. A câmera pra selfies fica nesse furinho no centro e é de 16 megapixels. Tela com suporte a HDR10 Plus e Dolby Vision. Qualidade máxima, então, no Netflix, YouTube e Prime Video. A tela é muito linda, né, galera? As cores são bem vívidas, tem um excelente brilho também, independente do ângulo de visão, né? Muito bom pra vídeos, filmes. Sua bateria grande de 5.000 mAh vai durar o dia todo, até um pouco mais, caso não usar muito o aparelho. O processador ajuda bastante nisso, é bem econômico. O destaque é pro seu carregamento ultra, master rápido de 120 watts. A Xiaomi chama isso de hypercharge. Carrega o aparelho em apenas 17 minutos, cara. É muito rápido. De 0 a 100 em 17 minutos. E em apenas 5 minutos no carregador, o 11T Pro já tá com 40% de carga. Que é isso. Já atualizei o 11T Pro com a MIUI 13. Todos os novos recursos já estão disponíveis. Muito bom o sistema da Xiaomi, totalmente personalizável e bem fluido. O Xiaomi 11T Pro é alimentado pelo chipset Snapdragon 888. Um processador extremamente rápido em todas as tarefas e roda todos os tipos de jogos, com os melhores gráficos. Conta com a GPU Adreno 660, uma das melhores em processamento gráfico. Mesmo com muitas horas de jogos, o aparelho não esquenta. Ele possui uma solução de resfriamento baseada em câmera de vapor. Em termos de desempenho, o Xiaomi 11T Pro é superior ao Galaxy S21, S21 Ultra. Logicamente, não tão rápido como o Xiaomi 12 Pro com Snapdragon 8J1. O meu tem 8GB de RAM e 128GB de armazenamento. Quanto às câmeras, tirei algumas fotos pra gente ter uma noção. Como eu disse, conta com 3 sensores traseiros. Grande-angular de 8 megapixels, macro de 5 e principal de 108 megapixels da Samsung. Com zoom de até 10 vezes. Lógico que depois eu vou testar melhor, mas o 11T Pro salva fotos de 12 megapixels por padrão. E durante o dia, com boa luminosidade, a qualidade das fotos são muito boas. Tem um bom brilho, com cores bem fiéis e boa nitidez também. E mais detalhes, claro, nas fotos com resolução de 108 megapixels. Os vídeos são gravados em 1080 e 4K a 60 frames por segundo. E tem a opção de gravar em 8K também a 30 frames por segundo. Em 8K já tem uma melhor nitidez nas gravações. Mas há uma limitação de 6 minutos em cada vídeo. Mas pra mim, assim, 1080 a 60 ou 4K a 60, tá ótimo, cara. Gravações bem detalhadas também, nitidez perfeita. Seguinte, galera. O Xiaomi 11T Pro é um celular incrível. Quem tiver oportunidade, pode investir que vale cada centavo. Excelente construção. Linda tela com Dolby Vision. Snapdragon 888 de alto nível. Som estéreo. Harman Kardon. Excelente câmera, 108 megapixels, grava vídeos em 8K e bateria com carregamento ultra rápido de 120 watts. Não tem suporte a carregamento sem fio, nem é a prova d'água. Talvez seja o que eu mais vou sentir falta em relação ao S20 FE. Mas como eu queria um celular muito mais rápido e carregamento num piscar de olhos, optei pelo Xiaomi 11T Pro. Link dele com desconto aqui na descrição do vídeo. Se curtiu, deixe o joinha, inscreva-se no canal. Valeu, galera. Até a próxima. Tchau.